E aí galerinha, beleza? Galerinha, tá chovendo, pensa no frio da gota que tá, cara, ó, tá muito frio. Hoje eu vou fazer o vídeo, hoje vai ser o dia a dia de um pipeiro, até porque tá chuva ali, ó, pra vocês verem que não é mentira minha, saca essa chuva aí, ó. Agora deu uma parada, deu uma parada, então você está vendo aí só o tempo molhado. O japa tá ali encolhido, tá lá o teu lá no canto também meio encolhido. Então, cara, tá dia de chuva, certo? Então eu acho que não vai dar pra gravar a ré, lá a não ser que seja mais tarde. Mas a gente vai fazer o dia a dia de um pipeiro. Eu vim aqui agora pra mostrar pra vocês mais um pequeno sonho realizado aí, mais um pequeno sonho que eu consigo realizar. Que vocês lembram bem que eu tinha aquele tripé bem fininho, bem humildezinho, e eu filmei por muito tempo. Aí eu peguei e comprei esse, que esse aqui, quando eu fui comprar, é o top dos tops, certo? Ele é hidráulico, ó, então ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Esse aqui eu tô passando a usar ele, certo? Mas a gente acabou descobrindo um melhor ainda, mais top. Lógico que muito mais caro, muito melhor também. Então esse já é hidráulico, ó. Ele já funciona de forma hidráulica, perfeito. Então como eu comprei outra câmera agora, cara, agora a diamante tá com oito, a gente tá com oito câmeras. Então duas vai ser igual, que é essas duas aqui. Que é essa uma que eu tenho aqui e a outra que tá pra chegar. Então eu precisei comprar outro tripé, porque essa aqui vai filmar o meu movimento no relo. E aquela ali vai filmar o céu. Então deixando esse tripézão de lado aqui, eu vou mostrar pra vocês agora o meu novo tripé. Então, ó, liguei a camerazinha. Dá uma olhada aí no novo tripé. Pode ver aqui no meio, ele não tem aquela barra que segura aqui. Então você puxar a perna aqui, você consegue abrir ele, ó, de todo lado, ó. Dá uma olhada. Ó como que ele abre um monte. Então, ó, é muito show, cara. É muito show mesmo. E ele tem a regulagem aqui que facilita muito também, ó, pra você movimentar aqui a cabeça, né, do tripé. Ele facilita bastante. E outra novidade é essa tela, cara. Fica lá na frente da imagem lá, Japa. Dá uma olhada no tamanho da tela. Ó lá, o Japa aparecendo. Não sei se tá pegando certinho, porque aqui a câmera pequenininha, ela vai se ajustar à luz. Então vocês podem ver a imagem muito escura ou muito clara, entendeu? Então, ó, antes a gente usava essa telinha. Muito boa a telinha também. Só que ela é muito pequena, não dá pra ver as pipas perfeitamente. Então agora a tela tem praticamente um palma aí. Então de duas polegadas e pouco foi pra sete polegadas. Sem falar que tem toda uma regulagem, ó, pra que a gente consiga fazer uma imagem profissional. Isso aqui é pra acertar o foco da imagem. E a gente consegue, ó, fazer uma mudança aí de cor pra que a gente consiga acertar a coloração da imagem também aí, né? A ajuda também. Então, ó, observa que esse tripé, ele é muito mais robusto. A tela que agora a gente embutiu, que inclusive dá pra mover. Move aqui, Japa. Dá pra mover, ó, de todo canto, ó. A gente consegue fazer o que quiser com ela. Então ela trabalha separado. Ela trabalha por um cabo, ó. Então ela trabalha separado da câmera. Ela vem no HDMI da câmera. Então a câmera tá gravando ali agora. A câmera tá gravando, certo? Então, aqui ela tem toda uma regulagem. E o melhor de tudo é esse tripé, cara. Esse tripé aqui, olha isso. Ele é muito hidráulico. Dá uma olhada. Olha, eu vou soltar ele ali em cima pra ele descer, ó. Olha isso. Viu só? Ele trabalha muito suave. E mesmo que você queira fazer um movimento rápido, você não consegue. Ele segura. Porque aqui, ó, ele tem as regulagens, ó. Ó. E aqui embaixo também, ó. Então essas regulagens aqui faz toda a diferença aí na hora da gente produzir o vídeo. Aqui ele tem uma regulagem de pressão, ó. Que faz com que ele volte a câmera na posição correta. O outro também tem, mas o outro não regula a pressão. O outro só tem esse movimento. É muito forte, cara. Pra você ter ideia, ó. A pressão, ele tá até levantando o tripé, ó. E esse tripé, ele é muito pesado. Diferente do outro, que é de alumínio. Esse aqui, ele é de magnésio. O investimento foi pesadíssimo. Investimos pesado mesmo. Mas vocês merecem. Vocês compensam muito. Olha a câmera como que tá virando sozinha. Olha como que ela vai bem devagarzinha. Ela pode tá na descida. Pode ter mais peso, menos peso. Olha isso. Olha o movimento aí na imagem real. Eu não tô relando, ó. Eu não tô relando. Ela tá fazendo sozinha, ó. Olha isso, cara. É show de bola demais, cara. Show de bola demais. Então, esse aqui é o novo equipamento da Diamante, cara. A partir de agora, a gente vai filmar com dois tripenzão. Esse outro, que também era profissional, show de bola. E esse outro, que é mais profissional ainda. Muito mais profissional. Muito melhor. Tem muito mais regulagem, ó. Dá uma olhada. Ele é muito, muito foda, cara. Esse tripé aqui, nossa, me surpreendeu a qualidade do que ele entrega de imagem. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Então, tá aqui, ó. Esse é o equipamento da Diamante. O equipamento que a gente vai filmar a partir de agora. Então, agora a gente tem uma telona de cinema aqui. A parada louca mesmo. Tem até uma viseira aqui, pra evitar que a luz pegue na tela. Então, agora a gente tem uma telona bruta. Bruta mesmo. Microfonão também, profissional, Rode. Aqui a câmera zona. E eu tenho várias lentes também. E eu vou apresentar em um outro vídeo, tá bom? Cara, agora é só alegria, hein? Só alegria, hein, galerinha? Peço a vocês, cara, que ajudem. Compartilhem com os amigos. Dá um like pra ajudar o vídeo a subir aí nas primeiras abas. É bem difícil aí, cara, alcançar 500 likes sem ter nenhum dislike. Mas, ultimamente, vocês estão conseguindo. Hoje, a gente chegou a 800 likes num vídeo sem ter nenhum dislike. Aí, depois que foi aparecendo um ou outro. Mas, não chega nem 1%, praticamente, as pessoas que dão dislike no vídeo. Então, vocês já são sensacionais. Vocês já são demais isso aí. Me deixa muito feliz. Então, continue, continue valorizando nossa arte. Continue dando o dedo no like. Porque todo esse investimento que eu faço, cara, é pra vocês. É pra vocês. Logicamente que eu vivo disso. Então, eu tenho que investir pra mim continuar vivendo. Mas, quem vai se beneficiar das imagens, da qualidade de cinema, são vocês. Então, todo esse investimento aqui em equipamento pesadíssimo é por causa de vocês, certo? Vocês é o criador disso tudo. Vocês que faz com que isso tudo se realize. Beleza? Então, continue aí no dia a dia do um pipeiro. Solta o dedo no like. Vamos que vamos, galerinha! Galerinha! Ó, apresentar aqui pra vocês novamente a Firefly, cara. Elas vão voltar, tá? Vão voltar nos próximos vídeos aí. Ela teve uma modificação, certo? A modificação é com o bico dela. Eu tenho a forma dela aqui, ó. Era fino, dessa forma aqui. Era ótimo o bico dela. Mas, ela não pegava pressão. O que eu fiz? Eu enlargueci um pouquinho o bico dela. Eu enlargueci desse tamanho pra 30 centímetros. Então, ela ficou dessa forma. Ela ficou mais bicuda. Ela ainda vem reto, curva aqui. E curva aqui bastante com o bicão embaixo, certo? Mas, ela ainda é a Firefly. Só o bico um pouquinho mais largo. Porque tinha gente, é... Falando assim que gostava da raia, que ficava legal e tal. Mas, na hora dela subir, ela não tinha tanta pressão pra você sair puxando. Beleza? Então, eu vou depois ensinar pra vocês esse modelinho. Então, essa raia aqui vai voltar no canal novamente. A gente deu um tempo com ela aí, porque a gente começou a soltar a pipa. E é isso aí, né, galerinha? O que você achou, Jato? Ah, ficou filé, né? É, né? É isso aí. Show de bola. Vai, 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 vai. Fala, fala. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Fala que não foi que que inventou essa raia. Não, cara. Foi eu que criei sim, cara. Não. Fala, senão eu vou te atacar a cola nessa tua cara. Não, cara. Ô, Jato, foi eu que criei, Jato. Foi ele, foi ele, foi ele. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho família de cola que não vou te atacar. Foi eu que criei, cara. Foi, ô, cara. Foi eu que criei esse bico aqui, cara. Foi eu que criei essa raia aqui. Não faz isso, não, cara. Fala, fala que não foi tu. Fala, fala. Tá bom, cara. Eu vou falar, cara. O que que foi, então? Vai, vai, vai. Foi o Takakara no muro, cara. Lá do Japão. Ele que criou pra mim. Eu mandei mensagem no WhatsApp dele. Ele que inventou a raia, cara. Eu não sabia não, tio. Eu não sabia não, cara. Não sabia não. É, então aí sim. Aí eu não vou te ir. Mas você é tão bonita, cara. É da bem que tu admite, então. Não, não foi eu que criei, não, galerinha. Não foi eu que criei, não, galerinha. Foi o Takakara no muro, cara. O japonês que desenvolveu. Porque essas coisas assim só vem do Japão. Entendeu? Mas não taca cola em mim, não, tio. Não, não, eu vou tacar. Vou guardar aqui agora. Tá bom, cara. Tá bom. Pode levar. Pode levar aí, ó. É, beleza. Pode levar. Pode levar. Nós dois atuando. Nós dois dá um salve lá, Matheus. Pode criei. Sem óculos. Aham. Olha o teu aí, ó. É nóis aí, grisada. É diamante sempre, moleque. Sempre, moleque. Não dá voz pros outros, não. É diamante. Sempre. Vamos erguer essas bichonas pra gastar? Galerinha, então eu modifiquei o bico da raia. Era dessa forma. Aí conversando aqui entre nós, eu falei, eu precisava de um pouco mais de peso. E essa raia, ela ia um papel atrás pra pesar o bico. E mesmo assim, né, teu ainda não dá. Não ficava legal. Não ficava 100%. Então eu falei, eu vou aumentar o tamanho do ataque. O tamanho da massa de seda aqui. Dessa forma, ela vai pegar mais vento e vai ficar melhor. Então a única coisa que eu fiz no bico dela é deixar um pouquinho mais largo. Era aqui, agora é aqui. E o cabecinho de dois normal, mas pode ser aquele de três que fica melhor. Vamos lá testar ela? Vamos. Vamos testar a Rayona aí. Vocês vão ver que a característica dela de nunca enroscar a linha ainda continua. Eu vou dar várias largadas e vocês vão perceber que ela nunca vai enroscar a linha. Nunca. Ela nunca enrosca a linha. Eu vou largar a linha. Ficou, Yano? Vira pra mim, Yano. Olha lá. Chegou a virar. E ela nunca enrosca. De novo. Compreendeu que ela nunca enrosca a linha? Nada tem ouvindo. Olha. Observou que ela nunca enrosca a linha? Pode dar o zoom lá já. Tenta pegar lá no zoom. Olha. Ela vira e desenrosca. Olha. Pra cima. Largada pra cima. Olha. Olha aqui que loucura, cara. Olha isso. Ela nunca enrosca, cara. É loucura ou não é? E olha a rapidez dela. Abre a imagem, Japa. Pai aberta. Tenta deixá-la no meio. Tenta acompanhar a rapidez dela. Tenta acompanhar a rapidez dela. Então essa aí, cara. Foi a Firefly. O Jão tá manobrando ali agora. Pro Jão que não sabe soltar a pipa. Tá conseguindo manter no alto. Então é facinho, né, cara? Então essa foi a Firefly. É tubarão aí. Dentro do tubarão. É a Firefly tubarão. Por que tubarão, cara? Porque ela parece muito um tubarão. As barbatanas do lado. A cabeça aqui do tubarão, certo? Então ela parece tubarão. Então essa é a Firefly tubarão aí. Tá bom? Já vai combinar com a linha dentro de tubarão também, ó. É. Então a Firefly só sofreu essa modificação. Na largura do bico. Vocês viram aí que ela não é tão rápida quanto a outra. Porém, ela pega mais pressão, né, cara? Ela tem uma pressão melhor. Pra você botar pra rodar aí é melhor, né? Entrar rodando é difícil o maluco conseguir. Uma largada. Ela dá uns largadão legal. Ela ainda não é o resultado final. Eu diria que é mais um beta. Ela é mais uma beta. Por quê? Porque ela ainda tá em modificação, certo? Ela tá em modificação ainda. Já gosto muito. Solto muito com ela. Eu tenho dois caras que é fanzaço dela. Que um é o James. Que tá no nosso grupo aí. O outro é o Marco Aurélio. São dois fanzaços. O James então faz cada recorte dela, cara. Que é coisa linda mesmo. Então são dois fanzaços da Firefly. E agora a Firefly tubarão aí. Ela é mais larga, tá bom? Ela é um pouco mais larga. E nos próximos vídeos, quem sabe ela não sofra uma modificação. Alguma coisa aqui na parte de baixo. Entendeu? Nunca se sabe, né cara? A intenção é fazer ela se tornar uma raia de combate muito rápida aí. Boa nós já tornou ela. Eu já criei ela. Já modifiquei muito. Então boa eu já acho. Eu já gosto dela dessa forma. Agora basta a gente trabalhar nela aí. Pra que ela se torne muito mais rápida do que já é. Beleza? Vai brincar, João? Leva lá. O Teu vai erguer. E é isso aí, galerinha. Certo? Olha lá, agora vai entrar na linha. Vai, dá no dedo. Dá no dedo. Mas como sem seral, João? Ué, mas vai, entra. Já tá lá. Vou entrar sem seral, hein? Vou entrar sem seral, hein? E o cara achando que eu tava com seral. O cara fugindo. Ai, meu Deus do céu. Pega a rabiola ali e já era. Nossa, ela! Não deu nem chance. Agora abraça, Japa. Agora abraça ela, mano. Não deu nem chance. Abraça, Japa. Já era, já sumiu até a pipa, já. Só relou. Seu seral, é lógico que o cara ia cortar. Abraça, Japa. Antes que ele se caça a toalhinha. Não, não faz sentido você entrar numa pipa com o niapú. A gente tava mais de mil metros. Quer que enrola um pouco, Japa? João Vítor e João Paulo. João Vítor e João Paulo. Bate do reto. Uns dois metros. Daí mesmo, João. Ficou um matinho na rabiola, né? Ficou um matinho na rabiola? Ficou. Ainda não é, não. Eita, pega. Pensa no reto forte. Deixa, Luan! O Jão já intimando. O que vai acontecer com o cara, Jão? Vai tomar um reto. Por quê? Porque ele cortou qual? Cortou a raia. A raia sem seral, né? A raia sem seral. E agora, que linha que você tá aí? Aqui é a tecnologia do Bob Esponja. Larga, Jão. Larga, Jão. Você tá entrando errado, Lange. Essa é, porra, rapaz! Tá maluco? Deixa, não. Para, não, Jão. Pode subir, de volta. Ô, louco, Jão. A gente te judiou demais, Jão. Isso que eu entrei errado. Isso que eu entrei errado. Falei pra você, filho. Bob Esponja, canepa, não dá. Não tem jeito. Não dá, não dá, não dá. Sério, não dá, não dá. Não, não. É lamentável. Ô, Jão, seguinte. O povo tá falando que você não tá aparecendo no canal. Diz que você não é mais da Diamanta. Não gosta mais da Diamante, cara. Não, não. Não é isso não, galerinha. É que eu tenho família, né? Uma esposa, uma filha. Tem que cuidar. Foi o que nós falamos no canal, né, Jão? É isso aí. Então o Jão também tem família. Não é igual o chefão que a família trabalha na pipa. Do Jão, a família dele não trabalha na pipa. Então não tem nada contra nada, né, Jão? Não, mas... E o Jão Paulo também, ó. É nóis. Apesar que os dois é um casal, mas de resto... Ó o Rafa lá no fundo, lá, ó. E aí, Rafa? Só, galera. De boa, não? De boa. O Rafa é o gibi. Esse aí é o que ajudou a construir a loja ali, cara. Ele que faz a personalização, né, Rafa? É nóis. Bota a outra! Que é, Jão Paulo? Eu quero que ponha a outra ali, cara. Pra me cortar de novo. Ô, Jão, você tá ajudando, Jão. Você tá com a pipa de 80 centímetros. Você tá com o fio 4. Entrou errado, mas você entrou errado pra mostrar o poder da linha, né, Jão? É. Isso aí é normal. Isso aí a gente faz, mas é pra mostrar a linha, cara. Isso aí é planejado, né, Jão? Não, é tudo planejado. Tudo planejado. E deu bom, cara. Tô com a carretilha aqui parecendo aqueles rodão de si, tipo, a puxar água. Jão, olha aqui. Olha pra mim. Mas é bonito pra caramba esse Jão. Mamãe passou açúcar em mim. Passou açúcar, Jão. Eles vão botar de novo, Jão. Vai colocar e eu vou cortar de novo. Vai cortar de novo, é isso aí. Deixa eu ver o pipão, Jão. Ixi, desceu molhadinha, hein, Jão. Vai pra não, cara, Jão. Vamos ver. Nossa, bonitão demais, hein, cara. Jão, tá molhadinha. Mexe ela, mexe ela. Olha. Desceu molhadinha, Jão. Foi fácil ou foi difícil? Fácil demais. Deixa eu ver aí a seda. Tá molhada ainda? Tá molhada. Ah, não, tá úmida de tudo, cara. Também tá bem sereno, né? Tá molhada. Isso aí, Jão. Isso aí é pra quem fala que nós só tomamos rela. Quem fala que o Jão Paulo só tomou rela, porra. Jão Paulo é bom demais, cara. Também não precisa ser irônico, né? Jão Paulo é bom demais, cara. Jão Paulo. Jão Paulo é bom demais.